E aí pessoal que segue o canal Natureza em Foco Sobrevivência na Selva Estou aqui trazendo para o canal mais um vídeo de mariposas brancas Encontrei aqui várias mariposas aqui nesse tronco de engar Estamos aqui debaixo de um pé de engar Onde está concentrada aqui uma quantidade imensa de mariposas brancas Elas ficaram aqui enquanto lagartas E fizeram aqui sua metamorfose nesse espaço Nesse espaço aqui Eram lagartas pequenas Que com o passar do tempo Aí se transformou nessas lindas mariposas São mariposas pequenas, brancas Com pintas pretas aqui próximo à cabeça Entendeu? Já tem um vídeo no meu canal Dessa mesma mariposa aqui nesse pé de engar Porém a quantidade era menor Percebe que isso aqui Tem é muito Tem mais de 200 mariposas Porque tem nesse galho e tem ali no outro galho Já vou lá no outro galho mostrar para vocês Como é que está Olha só São mariposas pequenininhas e brancas E ela escolhe aqui o tronco do engar Para fazer a sua transformação A sua transição de lagarta Para mariposas Olha só Aqui tem dois solitários Estamos aqui em outro galho aqui Estão aqui paradas Quase no ponto de sair voando Entendeu? Já está quase nesse ponto de sair voando Olha só Tem alguns aqui Que já estão se adiantando no voo E é isso aí pessoal Já peço para você Que se você é novo no canal Se inscreva Se inscreva ativando o sininho das notificações Para toda vez que eu postar um vídeo novo no canal Você ser notificado Entendeu? Você vai ser notificado Toda vez que eu postar um vídeo novo Aqui no canal E você vem assistir aqui o vídeo Em primeira mão Vídeo de animais Pescarias Coisa de roça Também tem vídeos de armadilhas de sobrevivência Aí aqui no canal Tem mais de 200 vídeos de armadilhas de sobrevivência Você que curte acampar Pescar Sobrevivência Aí na selva Você está no canal certo Aqui tem Várias dicas de sobrevivência Vídeos De como você pegar diversas Espécies de animais Aí Em uma situação extrema De sobrevivência Tem a simulação De desarme Tem tudo O passo a passo E a simulação de desarme Mas também o canal Posta vídeo de animais Vídeo de animais Como mariposas Borboletas Lagartas Escorpiões Cobras Pássaros Tem muito vídeo de pássaros aí Se você curte ver pássaros Então você está no canal certo É Vamos aqui Finalizar o vídeo por aqui Deixar vocês aqui Com essa linda imagem Essas lindas imagens aqui De mariposas brancas Vamos lá Pessoal Fique com o vídeo E até a próxima Música Tchau 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 Tchau